então seja bem-vindo de volta aqui no canal tapa olho azul hoje aqui fabiano metal e tapa olho azul tá fazendo uma visita no canal é exato é para quem está acompanhando aí os últimos vídeos eu tenho cobrido ele nas ausências dele poder gravar vídeo mas hoje vai gravar junto é legal hoje ele vai mostrar para a gente aqui o os mapas o mapa é um mapa um mapa ou dois mapas você se jogou ele vai mostrar os mapas que fez aqui no pig no build mold módulo de construção então você que tá aí assistindo e não sabe o que fazer da vida se inscreva no canal certo se inscreveu no canal do tapa olho azul dá sentido à vida porque você vai poder pegar e assistir um bocado de coisa e são seus olhos é nossa você é tenebroso assim o meu bonequinho meu personagem é tão 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 normal tão normal fabiano metal pois é fabiano metal é normal e aí você vai carregar alguma coisa aí é eu só vou para frente para trás para frente para trás não sei nem fazer curva nesse negócio direito a agora tô fazendo a curva e aí eu me joguei sem querer foi mal bom pelo menos é é o vídeo molde a gente tá aqui é o que rapaz o que é preguiça velho ele é novo e ele é uma preguiça porque eu não sei assim ó peraí peraí volte aí creitade o que é creitade é creitade tá trocado ali o o e o e tá creitade é creitade pode aí nos comentários você que sabe inglês acho que é com ar é creitade agora que eu já mostrei você vai mostrar esse projeto aí é depois porque a gente não inclui só alto sei ver seu projeto é e você tem que ter paciência com minhas perguntas idiotas é isso que faz a graça deu muito com n muito trabalho muito muito deu muito trabalho na lita escrito muito muito é porque esse mapa de trabalho é vermelho mesmo porque eu fiz sozinho aí por isso como n depois do ia ficou muito aí é só ver se tá vermelho É por isso que quando eu gravo eu não uso tela inteira, pra não me perder nisso. Eu vejo a moldurazinha vermelha. Ó, aqui dão muito trabalho, né? Tá, mas esse mapa aqui é muito topo, você vai entender. É um mapa de encontrar tesouro? Não. É um mapa de fugir da Big. Qual é o easter egg? O que? Não, não apareceu nada aqui. Foi, só carreguei. Eu tô pulando. Aqui pode fazer ele dançar? Pig acordou. Ela não acorda não. Primeiro, sobe essa escada. Tá, eu vou tentar subir a escada. Eu vou te mostrar como é que funciona esse mapa. Eu tenho que pular aqui? Se você apertar... Pera, pera, pera. Olha esse botão. Se você apertar esse botão, você ativa aquilo ali, tá vendo? Tô correndo ali, pelo vidro. Vidro? Que vidro? Aqui, ó. Gente, peraí. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Eu tô comigo. Ah, mas ela gravada, ah. Mas eu tô botando pra ela. Eu tô gravada. Eu quero montar pra ela. Eu quero que ela se abra. Eu quero que ela se abra. Eu quero que eu não ouvir. Sério, você não... Você me aperta isso aqui. Mas... Ah, tá. Peraí. Sério, eu tô... Ah, eu ativei de novo. mas você não vai mostrar no vídeo isso rapaz não tá não você voltou a gravar não avisou nada eu tô perdido nesse jogo eu não sei o que fazer eu apertei um botão de novo aqui sem querer como é que eu vou pra cá tem isso é o traidor fugiu quem é o traidor sou eu é muito complicado esse jogo o que é isso aqui estão pedindo para eu dar uma nota no mapa isso aqui não tá aparecendo que tava sendo vídeo de lá mas que acha isso rapaz isso não parece uma escola se vocês estão acompanhando o vídeo entendendo o que tá acontecendo porque eu não tô sabendo de nada eu vou para a escola eu vou para a escola olha parece a frente da rua daquela escola dos aninhos o que é um carro cor-de-rosa o que é que tem no bueiro penwise tá no bueiro tem penwise no bueiro como é que é baixa mesmo cadê a pró esse boneco aqui é a é a tá tira contra eu não sei onde é que você tá tá aqui você eu tô tô indo eu tô indo atrás de você pra que e aí esse monstro aí é tipo a inspetora do som né o armário você guarda o que no armário menina o uai o que foi isso que diabo ai armadilha armadilha parece um zumbi zumbi eu sentei na mesa eu só fiz me abaixar na cadeira eu sou péssima em matemática a professora que ensina matemática para mim que não sabe matemática dezoito dezoito quatro mais quatro dezoito é vinte e cinco é dezoito é que eu sou aluno burro como é que eu sei a professora quer me matar eu sou fabiano metal estou aqui gravando vídeo com dois meninos de oito anos de idade eu sou moleque burro vou para dar atenção ah não sabia eu não sabia não sabia que não podia encostar na professora qual é a próxima aula qual é a próxima aula qual é a próxima aula eita eita a esposa do terror gente não esqueça de se inscrever no canal dá like no vídeo se inscrever no canal vinte vezes colocar vários comentários não cria um monte de conta só para se inscrever no nosso canal não compartilha compartilha para cinquenta pessoas é para se inscrever aí vai na sua rede social compartilha o vídeo gente agora gente agora eu vou mostrar esse mapa aqui ó esse mapa aqui é mesmo da zoeira morreu o que é isso? um hotel é? não é esse é a minha é a minha mapa da zoeira aqui ó vou começar load load encarregando que jogo é esse que tem arma, bala? não faz sentido isso é coisa para criança ah meu deus que coisa horrível pig acordou o vini esse mapa aqui é mesmo da loira para o meu pai ver tudo eu não entendi nada que o tapa o olho azul falou agora só entendi tudo no final ah o jorge veio vini o vini 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 vem peg la vini eu posso matar a piga está vindo atrás de mim a piga agora está atrás de vini a piga não tem perna por que a piga não tem perna eu achei um martelo o que eu faço com o martelo eu ouvi tiros eu ouvi tiros eu não sabia que você podia matar eu estou em outro lugar do mapa gente que ninguém está vendo eu estou tendo uma aventura muito louca no lugar que eu não sei o que é eu posso usar o martelo para bater no soldado eu faço o martelo para que você é o martelo eu pensei que eu podia matar eu estava com o martelo você tem o martelo você bate no porco ele vai vencer todo mundo agora vai vini vai vini você consegue você tem 6.240 de força esse jogo não faz o menor sentido o propósito do jogo é fugir do jogo oi gente já morri o vini eu morri tá eu também não ele está falando aqui todo mundo morreu todo mundo morreu ah não ele foi para o céu esse jogo é muito coisa agora está na hora de você se inscrever no canal você se inscrever no canal tem que se inscrever no canal porque se você não se inscrever no canal você não vai estar inscrito no canal e o canal não vai estar inscrito morreu agora vai carregar o outro mapa quem poder bota skin de amogos oi gente pelo poder do corte eu já volto a minha outra acho que eu sei de amogos amogos eu acho que ele quis dizer amongas mas ele fala amogos olha pra lá pra onde? olha pra onde? pra parede? você é o impostor eu sou impostor eu sou impostor oi gente fica aqui ó a gente quem é a gente? aqui ó reunião, reunião como é que eu sento? quem vocês acham que eu impostor? eu não sou impostor o que? aperta aqui pra sentar na última parte mas eu não sou eu não sou não eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou como é que voto em você? como é que vota? é só que fala como você quer que vota ah eu voto em você droga eu vou ser ajetado não não espere não vai embora Fabiano Metal está aqui atrás de você pra dar apoio eu achei uma coisa aqui ó eu achei uma chave verde gente eu tô sendo ajetado porque não eu não quero eu não quero ser ajetado não quero aqui achei aqui ah não aqui é um cartão precisa de um cartão eu sou esse cara de branco você virou dois? puxa 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 eu fiz alguma coisa aqui? o traidor fugiu eu ganhei foi? eu ganhei o jogo porque eu não sei nem o que eu tava fazendo o filho meu pai ganhou a partida sem saber o que eu tava fazendo ai ai aqui ó gente ouvir nesse mapa aqui puxa botequinho botequinho? o que é isso? uma arquibancada é? gente eu ganhei o jogo sem saber o que eu tava fazendo viu? então por favor dê um like se inscreva no canal e diz o que é que vocês acharam desses mapas se você sabe fazer mapa de Roblox aqui no Pig dê um like duplo você dá like tira o like e dá o like de novo aí pra eu fazer alguma coisa aqui? Pig acordou skin quadrado eu não sei o que é que eu tô fazendo eu não sei o que é que eu tô fazendo eu acho que eu vim pro lado errado eu não sei o que é que eu tô fazendo não você não foi não não tem nada aqui você tem que tentar passar o foco olha pra trás aí ó você tem que tentar pular no bloco do livro aquilo entendeu? você tem que tentar chutar tem que tentar o que? você tem que tentar chutar onde fica o bloco invisível sabe aquele bloco branco que tem? é pra dizer onde é que fica as curvas entendeu? então aquilo ali vai te ajudar essa faixa aqui é meio complicada pra gente que tá com skin quadrado eu vou olhar você é melhor você morreu? por que você morre tão fácil nesse jogo? não, é porque quem tá com skin quadrado é mais fácil morrer skin redonda e skin quadrada ah, olha Vini 6.240 ele sobe na escada vai, vai, vai você consegue, você consegue vai, vai uhul Vini ele vai ganhar o jogo quer dizer, se tocar no verde morre tem que tocar só no vermelho ai, ai, ai ele tá na escada e quatro boa ó, Vini eu acredito que você consegue você acha que ele vai conseguir? coloca nos comentários dê like duplo e compartilha pra mais dez pessoas e peça pras dez pessoas compartilhar pra mais dez errou, 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 errou volta olha, conseguiu ele conseguiu parabéns, menino eita ó, ele ganhou chegou o final ah, não como é que passa por ali? se você tem uma irmãzinha que fica atrapalhando o seu jogo por favor dê comentário dê o like e dê like duplo quer dizer, clique duplo? não like duplo devia poder dar like duplo no meu YouTube não, eu assinei quer dizer, dê o like mas continua assistindo e gostou tanto que você deu um like duplo e morreu você que fez isso aí tudo é gente, será que trabalhar no Roblox tem a ver com ser engenheiro porque isso é um trabalho de engenharia de outro planeta vamos lá ele vai conseguir ele vai conseguir chegar no topo quantas fases eita chegou eu pensei que era o espaço ah, é preto eu achei que era o fim do espaço será que ele consegue, gente? bora ver ah, era pra dar um pulinho eu lembro quando eu era pequeno jogando pit foi pra poder passar pelo laguinho do jacaré era um negócio desse aí quando morria aí fazia parabéns é porque eu sou a decoração de natal eu vou dar o meio porque você nem morreu a fase mais complicada é a vermelha e a brownie pra mim a fase mais complicada são a é amarro é amarro qual é o nome é amarela e e é só eu acho a amarela mais difícil pra mim a fase mais complicada são todas É, então vamos ficando por aqui, né? Não, não, é verdade, a gente vai ficar por aqui Acabra aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações, comprar nossos livros E, é, também inscreva no canal É, se inscreva no canal, passe pra 10 amigos e inscrever no canal Depois passe pra cada 10 amigos e inscrever pra 10 amigos e inscrever no canal E lembre de se inscrever no canal Se você se inscrever no canal, você fica inscrito no canal Que é a função de se inscrever no canal Tá inscrito no canal Então, gente, isso foi o vídeo de hoje, se inscreve no canal e tchau E aí 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 E aí